Oi gente, bom, voltei aqui com favoritos do mês, são os produtinhos que eu usei mais, que eu gostei mais tem alguns produtos novos e tem alguns produtos que eu já mostrei aqui pra vocês mas vou mostrar e contar mais detalhes sobre eles bom, eu vou começar com esse blusher que na verdade eu uso ele como contorno é de uma marquinha, de uma marca na verdade, que chama Primark que é uma loja lá de departamentos que vende na Europa e ele é dessa cor, gente, ele parece muito, muito, muito o Harmony da MAC eu paguei 1 euro disso daqui e tipo, a qualidade dele é ótima, eu tô amando hoje eu tô usando ele, ele é bem suave, mas fica muito bonito outro produto que vocês já estão cansadas de ver aqui é a Studio Fix Powder da MAC a minha cor é a NC35 e ela já tá, gente, olha aqui, tá acabando mas é um produto que eu adoro, que tipo, eu já tenho outro porque eu acabei comprando numa viagem que compensava mais e também amo de maquiagem também estou usando esse lindo aqui, ó que é o batom da Brutavares do Bianca na verdade eu gostei dos... eu comprei três cores, mas eu amei os três só que esse eu tô usando mais aí no momento que é um dos batons que eu tô gostando, assim, muito da cor agora e vai ter tutorial dessa maquiagem, acho que já foi o vídeo sexta-feira eu vou deixar o link aqui pra vocês de maquiagem também, eu amo essa máscara de cílios aqui que é da Eudora, a Turbo 5.0, eu amo, amo, amo ela só que eu acho que agora ela já tá dizendo adeus, gente porque tô torcendo ela aqui, mas não tá saindo mais nada outra coisa que eu também adoro e tô usando muito é esse daqui, que é o delineador preto da Make B, da coleção da Make B da Boticário o único detalhe dele, gente, ele é à prova d'água e ele não sai nem por reza então, tipo, eu evito muito usar ele no dia a dia porque ele é muito chatinho pra tirar então, e ele fica brilhante, sabe, ele não fica opaco então é mais pra usar à noite, pra um evento e tal mas amo, é de ótima qualidade eu não sei se tá na linha regular da Make B se alguém souber aqui, deixa aqui embaixo pra mim pra eu saber também já falei pra vocês mil vezes desse corretivo aqui que é o Age Wind Wilds, da Maybelline que é aquele de esponjinha, que eu amo esse daqui tá no fim, mas já tem o outro aí porque eu adoro ele pra usar no dia a dia de maquiagem também, eu fiz resenha não sei se vai antes ou depois e tô usando ela aqui que é a Fit Me, só que é a versão importada, tá, gente? a minha cor é 220 Natural Beige então em breve eu conto tudo aí pra vocês vocês vão ver todos os detalhes aí sobre essa base aqui no canal de maquiagem ainda eu amo o lápis Detox de Natureza que o meu já está destruído, ó tá no finalzinho, ele é muito bom ele tem uma duração ótima ele não escorre, pelo menos na minha pele então eu gosto muito dele e uma coisa que tem a ver também com maquiagem é o pincel da Dylos que eu até comprei outro, que é o 18 que é de esfumar assim, ele é pequenininho e eu adoro esse pincel, gente, pra fazer cantinho aqui outro produto que na verdade eu tinha usado não tinha gostado muito só que agora no inverno deu pra usar é esse primer aqui da Abelha Rainha que é o HD, tá? ele é branquinho assim, como vocês estão vendo ele não faz aquele milagre tipo, o primer mais top da vida só que eu acho que ele dá uma hidratadinha aí na pele dá uma minimizada nos poros e eu tenho gostado bastante dele agora no inverno que não tá tão quente porque eu acho que ele não segura a oleosidade, tá? ele só suaviza os poros mesmo então eu gosto de usar bastante ele no inverno outro produto que na verdade tem a ver também com cuidados pro rosto é esse produtinho aqui que é o Solutions que é um gel creme hidratante com protetor FPS30 da Avon que eu gosto bastante ele não deixa melecado e eu uso mais assim no dia a dia como um protetor também de paletinha aí que eu peguei lá da gaveta pra usar eu tô usando bastante a Pulp Fiction da Urban Decay que ela é assim, gente, ó ela vem um pincelzinho aqui e essas cores ela é muito neutra dá pra usar com tudo então eu tô deixando ela na necessária aí ela é uma fofura a embalagem também agora eu vou falar de perfume que eu quase não falo de perfume nos favoritos que eu tô usando muito esse Amor Amor aqui que é o Forbden Kiss que é o do vidrinho preto ele é bem, assim ele é um pouco doce eu gosto bastante do cheirinho dele fica a dica aí pra quem quiser só que ele é bem forte então tipo de dia eu não tenho esse negócio de um perfume pro dia e um perfume pra noite não, gente eu só não abuso muito dele durante o dia ou quando tá muito calor porque ele é um perfume forte também aí pro cabelo esse mês tem dois favoritos de cabelo que é o Baba de Caracol que tem resenha aqui no canal vou deixar o link aqui pra vocês e eu adoro, gente eu uso ele assim só que como eu já disse pra vocês em outros vídeos e no vídeo de resenha ele é um shampoo regenerativo assim, na verdade, né ele ajuda a restaurar o cabelo então quando o cabelo tá bem hidratado você não pode ficar usando ele no caso, todos os dias então eu gosto de usar ele de duas a três vezes na semana porque senão meu cabelo começa a ficar muito oleoso e meu cabelo já é um pouquinho oleoso na raiz então eu gosto de usar ele assim, umas três vezes na semana e ir trocando uma máscara que tipo faz um tempinho que eu comprei e eu não tinha usado ainda era essa máscara aqui da Saje que é a de três segundos é uma máscara de hidratação instantânea e eu tô usando ela agora eu passo ela uma vez por semana no cabelo e ela assim, ó ela é um creminho branco mesmo bem grossinho meio durinho o cheiro é meio de melão e gente, eu não tinha usado ela e eu amo só que o dia que eu uso meu cabelo fica tipo liso e escorrido mais que já é e fica bem liso de tipo eu prender e não conseguir parar nada nele mas eu adoro essa máscara eu tô amando vou usar ela até o fim se quiserem deixa aqui que eu faço resenha pra vocês também mostrando como que eu uso como que eu faço aí e o que que eu acho mais detalhes dela bom gente esses são os meus favoritos de julho eu espero que vocês tenham gostado quem gostou dá um joinha não deixa de se inscrever aqui no canal pra ter sempre muitas novidades um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau